A Assembleia Legislativa no final de 2014 do Paraná, a Assembleia Legislativa do Paraná, aprovou um outro projeto que mexe significativamente na vida previdenciária dos servidores públicos do Estado do Paraná. A Emenda Constitucional 41, de 31 de dezembro de 2003, previu a possibilidade da criação de fundos complementares de previdência para os servidores públicos, vinculados a regimes próprios de previdência, com o objetivo de complementar a aposentadoria. Ocorre que a mesma previsão da possibilidade da criação dos fundos complementares, ela estabeleceu que uma vez criado esse fundo, pode-se estabelecer um teto máximo para as aposentadorias no Estado do Paraná. Então o que ocorre hoje? Hoje, mesmo aqueles servidores que ingressaram depois de 2003, que se aposentarão pela média aritmética, o seu teto é a última remuneração. Com a aprovação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa, a partir da sua implantação, qualquer servidor que ingresse no serviço público estadual não terá mais aposentadoria integral. O valor máximo da aposentadoria dos servidores estaduais do Paraná que ingressarem após a instituição do fundo complementar será de R$ 4.390,24. Ou seja, mesmo que ele ganhe R$ 10.000, o máximo da sua aposentadoria será R$ 4.390,24. E o que ocorre com a diferença? O que ocorre com a diferença? Por adesão, o servidor pode contribuir para esse fundo complementar com o objetivo de tentar receber essa diferença. Por que eu digo tentar receber essa diferença? Porque desde a aprovação das leis complementares 108 e 109, os fundos complementares de previdência deixaram de ser benefício definido. Ou seja, a pessoa sabia o quanto ia receber e contribuía para isso. Desde então, os benefícios não são mais definidos, é a contribuição definida. Então, o servidor contribuirá com o valor sobre o excedente de R$ 4.390,24 e receberá o quê? Receberá aquilo que o mercado financeiro render. Então, você sabe com quanto contribui e não sabe quanto receberá. Eu penso que esse é um grande prejuízo para os servidores públicos estaduais. Por exemplo, hoje, um servidor que tem um vencimento de R$ 8.000,00, R$ 9.000, ele poderia ter uma aposentadoria até nesse valor. Com a nova regra, ele receberá no máximo R$ 4.390,24. É importante destacar que um servidor que acumule dois cargos públicos poderá ter duas aposentadorias até esse teto. No entanto, acima disso, como já dito, dependerá do rendimento do mercado financeiro. Então, é um prejuízo, quer dizer, se as reformas da Previdência que foram feitas nos últimos anos, elas visaram fazer com que o servidor permaneça o maior tempo trabalhando, fazer com que ele se aposente com o mínimo possível e fazer com que ele não tenha paridade com o servidor ativo, a criação do fundo complementar traz mais essa consequência, que é limitar as aposentadorias dos servidores públicos estaduais do Paraná. Legenda Adriana Zanotto